Eu gravei um vídeo para vocês que circulou fartamente no país e teve repercussão até no exterior e que teve mais de 3 milhões de visualizações. E eu quero me manifestar de novo sobre aqueles temas para que a gente possa dialogar sobre as grandes questões políticas que o nosso país está atravessando hoje. A minha formulação anterior, que eu quero consolidar com essa fala, é que está em curso uma grande conspiração política contra a democracia, um golpismo político. Como é que ele se processa? Não se trata de um golpe militar, não se trata de um golpe de mão de setores da política ou de setores do Estado contra um governo, não. Se trata de tirar a eficácia democrática do processo eleitoral, que é a principal joia da Constituição de 1988. Como é que está sendo feito isso? Começa nos movimentos de junho, quando a grande mídia, capitaneada pela Globo, ela glamourizou aqueles movimentos e lançou ali uma palavra de ordem. Eu não sei se vocês se lembram qual foi a palavra de ordem. A palavra de ordem foi o seguinte, o Brasil acordou. Como se em todo o período anterior nada tivesse sido feito positivo no Brasil. Aí arquivaram a Revolução de 30, arquivaram os governos progressistas, arquivaram a democracia, arquivaram os partidos. O Brasil acordou num movimento que foi instrumentalizado naquele momento, profundamente instrumentalizado, contra o governo da presidenta Dilma. Tanto é verdade que quando as manifestações começaram a atacar, inclusive, essa grande mídia manipulatória, o movimento foi esvaziado, esvaziado por esta mesma mídia que o promoveu. Depois desse processo, ocorreu um outro fenômeno, que é um ataque permanente, sistemático e brutal a todos os partidos políticos. Como se a política pudesse ser feita sem partidos. E como se dentro dos partidos, ou dentro do clero, ou dentro da imprensa, ou dentro das famílias, ou dentro de qualquer comunidade, não tivesse uma parte podre, uma parte que trabalha mal, uma parte que trata só dos seus interesses. Mas não, esse ataque sistemático aos partidos é o ataque ao tecido democrático construído a partir da Constituição de 88. Ato contínuo, o que vem? Vem uma ideia de nova política. E se inventam a candidatura de uma pessoa digna, inclusive, que eu conheço como a Marina, como se ela fosse uma emergência do bem no Brasil. Mas jogada sempre contra o governo da presidenta Dilma, contra as conquistas dos partidos de esquerda, contra todas as conquistas sociais que foram promovidas no governo Lula, no governo da presidenta Dilma. Por trás disso está o quê? Está a necessidade que eles veem, que esses grupos midiáticos, políticos, grupos conservadores de grandes empresários, para o ajuste. Eles querem fazer um ajuste. Significa o seguinte, desconstituir a política, desconstituir a força dos partidos, derrotar a presidenta Dilma e acabar com os programas sociais, que têm gerado equilíbrio social no Brasil, que têm colocado 40, 50 milhões de pessoas numa vida melhor, que têm promovido um desenvolvimento integrado com a economia global, onde o Brasil passa a ser não um objeto, mas um sujeito desse processo também. E agora, esta conspiração política, dentro da democracia, contra a democracia, está chegando ao seu termo. É o ataque cerrado que começou, primeiro, contra a Petrobras, e por trás disso está uma visão antiga dos tucanos, dos democratas, do conservadorismo, de privatizar a Petrobras, e de dizer que a Petrobras é um ninho de corrupção. Quando, na verdade, os governos que mais atacaram a corrupção nesse país, em todos os setores, e eu, como ministro da Justiça, posso falar sobre isso. Posso falar sobre isso porque comandei, dentro das minhas funções do Ministério, uma reestruturação e uma ação profunda da Polícia Federal contra a corrupção nesse país, que bateu, inclusive, no meu Estado, aqui no Rio Grande do Sul, e que, naquele momento, foi atacada pelas mesmas forças conservadoras que estão se privilegiando agora com esse ataque à política, com esse ataque às eleições, com esse ataque sistemático que a grande mídia faz, desequilibrando o processo eleitoral. Vamos alertar o povo brasileiro sobre o que está acontecendo. Isso já aconteceu em outras oportunidades. Aconteceu contra o Getúlio, aconteceu contra o Jango, aconteceu antes contra o Juscelino, aconteceu durante o processo constituinte, aconteceu durante a primeira eleição do presidente Lula, aquela eleição que ele perdeu, inclusive, que visitava as casas das pessoas para dizer que ele ia ocupar as casas depois de eleito. É uma grande articulação política e que nós temos que nos defender pela política, esclarecendo o povo, dando vitalidade aos preceitos constitucionais e mostrando que eleição é um debate político de programas e de futuro, e não uma chantagem política organizada sistematicamente para derrotar um outro candidato. Vamos serrar fileiras em torno da presidenta Dilma. Agora eles fizeram a última novidade. Os candidatos deles que se apresentam dizem que não têm partido, não têm passado, não querem discutir a sua relação com os governos anteriores e todos os males que eles fizeram para o grande conjunto da população brasileira, para os trabalhadores, para os empresários que querem investir na produção, para todos aqueles que produzem uma vida melhor para todos. Vamos nos unificar, vamos resistir, vamos mostrar ao povo brasileiro que nós vamos derrotar essa conspiração política e releger a presidenta Dilma e releger os candidatos apoiados por ela e que ela apoia em todo o Brasil.